Se der o meu amor e tu me desce o teu Se der o meu atalho e tu me desce o teu E dentro do altar e nós nos casamos Jusamos fidelidade até nos amarmos Na pobreza e na riqueza não estaríamos juntos E de repente estás com outra mulher Sem se parar de dizer adeus, tu foste embora Estou aqui sozinha a pensar em nós Será que pensas em mim como eu penso em ti? Será que um dia essa dor chega até o fim? Será que um dia tu, tu vais voltar? Será que eu posso, posso ainda te esperar? Eu não sei o que fazer Eu não consigo mais te ver Volta, 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 volta Eu não sei o que fazer Eu não consigo mais te ver Volta, volta, volta Volta, volta, volta Vem, vem